Nossa gente tá gostando é Rogério de novo! Antes, dava medo de andar em Nova Iguaçu, mas desde que o Rogério assumiu, graças a Deus isso mudou. O prefeito Rogério trouxe muita paz para Nova Iguaçu, porque a polícia está no nosso meio constantemente, no dia a dia. Graças ao prefeito Rogério, Nova Iguaçu está mais seguro agora. Vote 11. Rogério, prefeito. Rogério, prefeito.